Boa tarde, o grupo folclórico que pertence à Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria, o grupo folclórico Almeida Garré, fundado no dia 1º de maio de 1962, tem como presidente o Sr. Ernesto Boaventura, diretores Rose Boaventura e Márcio Dantas da Rocha, ensaiador Márcio Dantas da Rocha, vai dançar, entram com o Sr. da Serra, Rosinha, Ai Amor, Cana Verde, Picadinho, Ligeirinho e Rusga do Atebreve, com as senhoras e senhores, grupo folclórico Almeida Garré. Atebreve, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.